O condutor de uma motocicleta ficou ferido após colidir em um caminhão boiadeiro na avenida 25 de agosto, bairro Centenário. Os dois veículos trafegavam pela referida avenida e ao chegar no cruzamento da rua Esperantina, o caminhão faria uma conversão sentido bairro Centenário. Porém, o condutor da motocicleta, como estava no mesmo sentido, tentou realizar uma ultrapassagem pelo lado direito. O condutor da motocicleta colidiu na dianteira do caminhão, sofreu uma queda e machucou gravemente uma das mãos e teve que ser encaminhado ao Hospital Municipal pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com informações de populares, o pneu dianteiro do caminhão passou em cima da mão direita do motociclista. A polícia militar foi acionada e controlou o tráfego de veículos na avenida e a ocorrência foi registrada.